Daqui até lá no Capiaçu, tá pronto, falta pouca coisa. Essa terra aqui, olha aí, olha que beleza, agora eu vou fazer mais, olha aí que beleza, olha que germinação que deu, foi praticamente, sei, mal feito, não tive tanto cuidado, mas deu 100% certo, olha aí, a parte aqui de baixo eu vou, olha lá viu bem, é muda viu, olha aqui ó, eu tô plantando um atrás da outra, agora eu vou cobrir, essa parte ali já tá coberta, eu esqueci de filmar, tirei, cortei, não é uma coisa de cortar a cana né, coloca aqui na mesa, e vou selecionando e cortando, olha aí, e agora eu já vou pôr para germinar, porque eu vou plantar daqui uns 8 dias, na hora que o capim crescer, que eu arei, vou passar o randá, e aí é, aí eu já coloquei aqui ó, eu vou colocar dentro desse saco, olha a limpeza que nós fizemos, a Virgínia no final me ajudou, não foi fácil não, é muito corte,